Bom dia, Tião! Bom dia pra você que acompanha a Serro Corá FM, a 91.5, também acompanha o portal e a TV web Ponta Porã Informa, mais de 1 milhão e 400 mil acessos, rumando a 2 milhões aí, né, Tião Prado e a equipe do Ponta Porã Informa. Vamos lá, com as informações de hoje, vamos falar de Copa do Brasil, neste dia 11, né, de junho de 2021, mais quatro times confirmaram suas vagas nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogos foram ontem à noite, como aconteceu na noite anterior, a zebra andou solta com vitória eliminando o Internacional em Porto Alegre. No mais, Grêmio, Atlético Mineiro e Fortaleza carimbaram as suas vagas. Agora, já estão definidas 15 times das oitavas, só resta a vaga entre Flamengo e Curitiba, né, na noite de ontem. No primeiro duelo, o Mengão venceu por 1x0 no Paraná, em Curitiba. E no Mineirão, o Atlético Mineiro confirmou sua vaga ao bater o Remo por 2x1. O Tcheparaense perdeu um pênalti na parte final do jogo, defendido por Everson, mas nenhum empate serviria. Isso porque o Galo venceu em Belém, né. Já à tarde, na boca do Jacaré, o Grêmio segurou um empate sem gols com o Brasiliense e carimbou sua vaga porque tinha vencido em casa por 2x0. No Clássico Rei, o Fortaleza levou a melhor ao atropelar o rival Ceará por 3x0 na Arena Castelão. No primeiro duelo, tinha ocorrido um empate por 1x1. O Internacional foi humilhado no Beira Rio ao perder para o Vitória por 3x1. O Colorado tinha vencido por 1x0 em Salvador e poderia até empatar. Mas teve Paulo Henrique, zagueiro expulso e se perdeu em campo, acabou eliminado. No único jogo válido pela rodada de ida, o Flamengo venceu o Curitiba por 1x0 no estádio Couto Pereira, né. A volta acontecerá na semana que vem. O time carioca vai poder empatar para ficar com a última vaga. Esse jogo aí foi adiado, né, em virtude das convocações dos jogadores do Flamengo para a seleção brasileira. O Flamengo é o único time que tem esse privilégio, né, de ter jogo adiado por convocação de seleção brasileira. Todos os demais nunca tiveram, né. Com o jogador convocado, o problema é convocação, o problema é do time. Se vira aí, né, teria que ser assim com o Flamengo também. Mas foi adiado o jogo do Flamengo pelas convocações da seleção brasileira. Resultados, então, da segunda rodada da Copa do Brasil. Santos 1, Cianorte 0, São Paulo 9, 4 de julho 1, Vasco e Boa Vista 1 a 1, ABC de Natal 3, Chapecoense 0, Bahia 1, Vila Nova 0, Juazeirense da Bahia 1, Cruzeiro 0, Atlético Planense 1, Havaí 0, Palmeiras 0, CRB 0, Cristiúma 2, América Mineiro 2, Red Bull Bragantino 2, Fluminense 1, Atlético Goianense e Corinthians 0 a 0, Brasiliense e Grêmio 0 a 0, Atlético Mineiro 2, Remo 1, Ceará 0, Fortaleza 3, Internacional 1, Vitória 3, e Coritiba 0 pela ida, né, Flamengo 1. Pois é, essa foi a Copa do Brasil, vamos conferir, então, o Campeonato Brasileiro rodada no fim de semana do Campeonato Brasileiro da Série A. Olá, nós temos às 17 horas, aliás, 18 horas, horário do Mato Grosso do Sul, Santos e Juventude jogando da Vila Belmiro, Palmeiras e Corinthians, derby, né, jogando no Allianz Parque, no domingo, às 15 horas, nós teremos aí o jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo, jogo no estádio do Mineirão, né, teremos também Flamengo e América Mineiro, Grêmio e Atlético Paranaense, Fortaleza e Esporte Recife, Bahia e Internacional, o Fortaleza já joga às 18h30, às 19h30 com o Esporte Recife, o Bahia no mesmo horário joga contra o Internacional também, às 19h30, no mesmo horário o Bragantino joga contra o Fluminense, né, e o, a Chapecoense joga contra o Ceará também, às 19h30, dessa rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série A, da Primeira Divisão. Na Segunda Divisão, a Segundona, a Série B, nós teremos jogos também, hoje, no Castelão, o Sampaio Correia vai enfrentar a Ponte Preta, né, jogo marcado para as 17h, no Brinco de Ouro da Princesa, nós teremos também, hoje, Guarani e Náutico, jogo marcado para as 20h30, amanhã tem CRP e Confiança, Cruzeiro, que ainda não pontuou, joga no Mineirão contra o Goiás, jogo marcado para as 15h30, né, no Onésio Brasileiro, Alvarenga, em Goiânia, o Vila Nova vai enfrentar o CSA, jogo marcado para as 18h, em Pelotas, né, no Bento Freitas, o Brasil de Pelotas vai jogar contra o Vasco da Gama também, às 18h, no domingo, tem no Couto Pereira, Curitiba, jogando contra o Londrina, clássico paranaense, na Segunda Divisão, nós teremos também o Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro, jogando às 17h15 contra o Remo, na Ressacada, o Havaí enfrenta o Brusque, lá em Florianópolis, né, jogo marcado para as 20h30, e o Vitória encerra a rodada, jogando também às 20h30, contra o Operário de Ponta Grossa, o Operário Paranaense, essa rodada da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Eu falava agora há pouco da situação do Flamengo, né, do privilégio de adiar jogos por causa de convocação, e o clube vai tentar na Justiça Desportiva parar a competição, parar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América, né, o torneio da Comembol, o Flamengo tem cinco convocados e também cita o Maracanã, presidente do tribunal, vai analisar esse caso, o Flamengo entrou ontem, né, com um pedido no STJD para paralisar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Com cinco jogadores convocados, o clube entende que a competição nacional deve parar enquanto acontece a torneia da Comembol, assim como ocorreu em 2019. O problema é que naquela época não tinha pandemia, né, a revelação foi feita por Rodrigo Dunchi, do vice-geral do Flamengo, né, a ideia é a segunda, nem sei se pronuncia o nome dele corretamente assim, né, o vice-presidente do Flamengo, Dunchi, segundo ele é que os clubes com atletas da seleção, o clube com atletas da seleção não seja prejudicado, mas nenhum clube teve esse privilégio, né, vou lembrar de novo que nenhum clube, nenhum clube brasileiro teve esse privilégio de adiar jogo por causa de convocados na seleção brasileira, se o Flamengo hoje é o que é, é porque tem bons jogadores e por isso está aí com os jogadores convocados na seleção brasileira, então não tem nada que paralisar o campeonato brasileiro, não, tem que continuar a Copa América ou paralisar o campeonato brasileiro, não tem nada a ver, não, né, ninguém teve esse privilégio, o Flamengo também não pode ter, então segue o jogo, segue normal, né, e após a derrota de ontem, o técnico Ramírez do Internacional pode, pode, pode rodar, né, o Inter está vivendo dias aí de tensões e reuniões para avaliar o cenário e pode definir a saída do Ramírez. Bom, e esse final de semana começa a Copa América aqui no Brasil, né, com aquela conversinha, chegou até a ser votado, né, no STF se a Copa América fosse realizada no Brasil, mania desse povo, né, de querer politizar tudo, até a Copa América politizaram nessa semana aí, né, mas a Copa América vai sair, vai prosseguir, prossegue no fim de semana tranquilamente, né, vai ser realizada no Brasil. No Mané Garricha, por exemplo, a seleção brasileira joga às 17 horas contra a Venezuela, né, vai ser o jogo de estreia da seleção brasileira, que é a base da seleção brasileira, que enfrentou Equador e Paraguai nas eliminatórias e venceu as duas por 2 a 0, né, o Brasil lidera com fogo. Então o Brasil é favorito, se jogar o futebol que vem jogando, é favorito a vencer mais uma Copa América, né. Na Arena Pantanal, no domingo também, né, a Colômbia joga contra o Equador, jogo lá em Cuiabá às 20 horas, o Brasil joga às 17 horas, e a Colômbia contra o Equador joga às 20 horas, né. No Newton Santos, no Rio de Janeiro, no domingo, aliás, na segunda-feira, tem a Argentina e Chile, jogo marcado para as 17 horas, lá no Rio de Janeiro, no Engenhão. No Estádio Olímpico, Pedro Ludovico, em Goiânia, lá na capital de Goiás, o Paraguai joga contra a Bolívia, faz sua estreia contra a Bolívia, jogo marcado para as 20 horas, são os jogos aí, né, da primeira rodada da Copa América, que segue depois, na quinta-feira, com a segunda rodada, e na sexta-feira, né, pelos grupos A e B, da competição mais importante, né, de seleções aqui do continente sul-americano, onde as 10 seleções participam. E o Brasil foi o último campeão, com a Copa América sendo disputada no Brasil, essa Copa América seria disputada na Argentina, seria dividida na Argentina e na Colômbia, mas os dois governos optaram por não realizar. A Comebol, então, recorreu ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro aceitou, né, após uma consulta com o ministro, aceitou a competição, desde que fossem seguido todos os protocolos aí no combate à Covid, né, com os jogadores todos vacinados, isolados, jogador, os jogos sem público, com um mínimo aí de integrantes envolvidos nas partidas, né, então tudo definido. Depois, alguns políticos aí, principalmente os de esquerda, Rede Globo, que não vai transmitir a competição, entraram naquela de politizar também a Copa América, né, mas tudo resolvido. O técnico Tite chegou a ameaçar um boicote, né, e chegou até a se movimentar nos bastidores com os jogadores da seleção brasileira, a ameaçar um boicote contra a Copa América, para o Brasil não participar da Copa América. O problema é que o técnico Tite é um funcionário da CBF, ele não tem poder de veto dos jogadores da seleção brasileira ou da seleção brasileira em qualquer competição. E outra coisa que acarretaria, já lembrei isso aqui durante a semana, a confederação brasileira de futebol, o futebol brasileiro seria prejudicado, porque é uma competição oficial da FIFA, né, e da Comebol, e as confederações não podem simplesmente não participar. Ah, não quero participar, não vou participar, né, ao seu bel prazer. Não é assim. Se uma seleção não participa de uma competição oficial da FIFA e da Comebol, é punida por dois anos. E não é só a seleção, são os clubes, né, então o futebol do país que não participa das competições oficiais é punida por dois anos, ficariam de fora de qualquer competição internacional. O que aconteceria se o Tite mantivesse aquela postura de não querer participar da Copa América? Ele seria demitido, os jogadores que se recusassem a vestir a camisa da seleção brasileira seriam, não seriam chamados, uma nova seleção seria convocada às pressas e a seleção brasileira jogaria a Copa América do mesmo jeito, né. Então não tem essa história aí, essa bobagem que foi levantada, essa hipótese de não participar da Copa América foi uma imbecilidade, né, da comissão técnica da seleção brasileira, de alguns jogadores, talvez aí induzidos pela Rede Globo, que hoje não tem mais os direitos de transmissão da competição, a Copa América será transmitida pelo SBT, né. Então talvez por isso a Globo é contra, né, e alguns jornalistas esportivos que a gente viu por aí, né, jornalistas ou pseudo-jornalistas, sei lá, né, são contra a competição. Mas nada, nada, nada vai impedir a realização da competição que começa no domingo com a seleção brasileira enfrentando a Venezuela e prossegue aí durante a semana mais uma edição da Copa América, da Comebol e da FIFA. Então vamos ver como é que vai ser o andamento, se a seleção brasileira vai confirmar mesmo o seu favoritismo e manter aí uma boa campanha, quem sabe, conquistar o título dessa Copa América. Começa domingo, então, você acompanha no SBT, acompanha aí nos telejornais aí do Brasil e na segunda-feira nós estaremos de volta aqui trazendo as informações dessas partidas aí da Copa América. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui na Serro, para a FM, também no portal TV Web Ponta Purã, informa.